E aí, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um aplicativo que é bem bacana, que é o SmartCord. Terabyte, assistência técnica em notebooks e computadores. Meu nome é Eliezer Guilherme e você está no canal Guitar Free, que aqui é o canal que você toca guitarra. Bom, e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo aí que acontece no canal. E também não esqueça de deixar o like para o vídeo, enfim, aquela coisa toda, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um aplicativo que é o SmartCord, que é um aplicativo bem legal, tem muitas funcionalidades. Você vai poder ver aí no vídeo. Eu não vou falar de todas, porque é muita coisa e eu também não uso tudo isso, né? Eu vou falar daquilo que eu uso e você vai ver que é uma mão na roda. Para a gente que é músico e está estudando, você vai ver que é uma ferramenta bem legal. Bom, então vamos lá. A gente tem aqui, dentro do aplicativo, tem aqui acordes, nome do acorde, progressão de acordes, arpejo, escala, nome da escala, metrônomo, afinador, transposição, ciclo de quintas, treino de ouvido. Aqui, acho que é um year training, né? Alguma coisa parecida. Playcloud, padrão, livro de música, definir lista, bloco de anotações, diapasão, gerador de tom, instrumentos, avaliar no marketing. Essa coisa para, se for comprar o aplicativo, né? Eu não tenho o aplicativo, eu não comprei o aplicativo, mas só as funcionalidades da versão free já é legal. Então, eu vou falar aqui de seis funções que eu acabo usando e eu acho que vai ser bem legal para você. Então, a primeira função é a função acordes. Então, entrando aqui, a gente vai ter o acorde e aqui o tipo do acorde, se é maior ou se é menor e aqui o baixo, que a gente pode mudar também. E aqui, se eu clicar, né? Eu vou clicar aqui, por exemplo, um Fá, é Fá com sétima. O baixo em Mi bemol, aqui ele já vai inverter. Tá vendo? Então, é bem legal. Então, voltando, eu vou falar sobre a segunda funcionalidade, que é o arpejo. Aqui, a gente pode encontrar os arpejos no braço todo da guitarra. Então, se eu vier aqui, eu consigo mudar também os arpejos. Se eu quiser um arpejo de dó maior. Eu vou dar um clique aqui. Aqui, vai dar um arpejo de dó maior. Assim fica fácil de estudar, né? Eu posso escolher um outro arpejo aqui, exemplo, dó menor, né? Olha lá. Eu já vou ter aqui o arpejo de dó menor no braço todo da guitarra. Isso é bem legal, né? E aí, você vai poder, com o tempo, ir descobrindo coisas novas aqui no aplicativo, né? Mais uma outra funcionalidade, que é a funcionalidade escala. Aqui, a gente vai ter a escala no pentagrama. As notas, aqui, os intervalos. E aqui embaixo, a gente vai ter a digitação da escala, tá vendo? E tudo isso aqui, eu posso mudar. Eu posso, por exemplo, aqui eu estou na escala maior. Eu posso, eu posso, aqui a lista é toda, ó. Aqui eu tenho escala cromática, dó, 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 tá vendo? Menor, harmônica. Eu tinha achado até a melódica menor. A melódica menor aqui. Então, eu vou ter a menor melódica de dó aqui, ó. Dó, ré, mi, bemol, fá, sol, lá, si. Tá vendo? E também no braço todo. Se eu clicar em cima, eu vou poder enxergar a escala maior, né? A escala num tamanho maior. E assim eu consigo enxergar melhor. Beleza? Então, voltando aqui, mais uma funcionalidade do aplicativo. É o metrônomo. Aqui também é bem legal, né? Eu tenho aqui a opção de temporizador, ó. É, treino de velocidade, tá vendo? E aí é só você com o tempo ir descobrindo as coisas aqui, que é bem intuitivo o negócio, né? Então, aqui, mais uma funcionalidade é o ciclo de quartas. Olha, que já é bem legal, né? É, que é uma mão na roda pra poder estudar. E uma outra funcionalidade é que são os instrumentos. Os instrumentos é bem legal. Então, eu teve uma época que eu tocava bandolim, e aí eu cheguei a configurar aqui o meu bandolim. Ele é um bandolim de dez cordas, né? Então, eu cheguei a configurar o aplicativo de uma forma que ele ficasse todo configurado pra o bandolim de dez cordas. Então, eu tinha os acordes pra bandolim de dez cordas, as escalas e tudo mais. Beleza? Então, esse é um aplicativo bem legal, que vale a pena você instalar no seu celular. Quanto às outras funcionalidades, você vai descobrindo aí com o passar do tempo. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado. Eu vou deixar aí no final mais dois vídeos, caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho. E a gente se vê, como sempre, então, no próximo vídeo. Tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí